Bom, às vezes me falam que a humildade do homem está dentro do seu coração. Então hoje eu dou aqui início a mais um vídeo, mais um vídeo de Bloxfruit. E o negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui com o Nicolas, o canal do Nicolas aí tá na descrição. E o que que acontece, família? Eu tenho uma série com o Nicolas aqui chamada Rei Piratas, onde o intuito dessa série é ver quem se tornará o Rei dos Piratas. E hoje, na data de hoje, a gente fez um desafio que quem não completasse o level máximo teria que cumprir um desafio. E bom, em tese, ele já não consegue mais cumprir esse desafio, porque vocês assistem o vídeo, então como o vídeo já foi gravado, não tem mais o que o Nicolino fazer. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque hoje, meus caros amigos, caras meus consagrados, estou pensando em dar um empurrãozinho ao senhor Nicolas. Gostei, gostei, gostei. Não, desisti já. Você vai me dar mil levels. Não, já desisti de dar um empurrãozinho. Por quê? Ah, porque desisti já, desisti. Você falou agora há pouco que tem que ter coração bom, que você é uma boa pessoa. Já começou a jogar na minha cara, já começou a jogar na minha cara. Vou aproveitar o momento. Eu não vou te dar mais nada. Ô, João. Você quer se aproveitar na minha boa vontade. Não, nunca fiz isso. Ah, só está fazendo. Não, não se sabe que eu tenho o maior carinho por você. Aham. Maior admiração. O carinho, aham. Sei. Está falando que eu estou mentindo? Aham. Na cara dura? Aham. Está certo, então. Olha lá. Esse choro falso. Se me deixa triste. Esse choro falso que não saiu uma lágrima. Está saindo 30. 30. Estou segundo. Essas lágrimas de crocodilo aí. Oi. E meu empurrão? Olha lá, está vendo? Interesseiro. Interesseiro. Não é assim que funciona. Você chegou falando dessa bondade, do seu bom coração. Você tem uma surpresa. Você ia me ajudar, ia me dar um empurrão. Eu vou te empurrar da escada. Esse empurrão que eu vou te dar. Caraca, João. O que tem de bom coração nisso? Ué, você perguntou do empurrão. Eu vou te dar um empurrão. Está certo, então. Me empurre da escada. Ai, que drama. Meu Deus do céu. É assim que ele me trata, gente. Sempre. Ai, meu Deus do céu. Gente, nunca tratei o Nicolas assim. Sempre, sempre dei presentinhos para o Nicolas. E ó, mas Nicolas, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Eu, tipo assim. A gente já está há algum tempo aqui. E eu queria te fazer uma pergunta. Hum. Que level o senhor está após esse tempo que passamos? Não mudou quase nada. 306. Nossa, ele não subiu nada. Tipo, ele subiu 4 levels, mano. Hum. Tá. Moldou pano aqui na força do ódio. Então é o seguinte. Vamos lá. É porque assim. Para ser bem exato. Esse vídeo a gente está gravando. Eles são 5. Oh, vai aparecer a Factory. Eu estou indo para lá agora. Esse vídeo. Você me espera. Esse vídeo a gente está gravando. São 5 horas da manhã. Tá. É tipo assim. Para mostrar para vocês aqui. É literalmente. Está meio que ao contrário. Tá, mas acho que você consegue entender que é 5 horas da manhã. E tipo assim. Não tem como as vezes a gente gravar o vídeo em cima do horário. Para postar em cima do horário. Então a gente necessita gravar antes. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou contando toda essa história? Por que eu estou dando toda essa volta? Vocês vão entender agora. Agora, nesse exato momento. Eu não sei se para o Nicolas é uma boa opção. Eu tinha pensado. Eu tinha me programado. Para dar um outro presente para o Nicolas. Isso já era um presente que eu já tinha pensado há um tempo. Em dar esse presente para ele. Porque tipo assim. Após o Rei Piratas acabar. Provavelmente essa se torne. Espera eu, tá? Para o negócio. Eu estou chegando aí. Eu não posso bater? Não, você pode ir batendo. Mas não termina. Deixa tipo um tantão bom de vida para eu bater um pouco. Cheguei agora. Pode ir ficar tranquilo. Acabei de chegar aqui também. A gente só não é aliado. A gente vira aliado, né? Estamos de pronta. Pedido enviado. E bom. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou contando tudo isso? Nossa, acertei da hora, hein? Será que eu vou passar? É uma Dragon. Ah. O que veio? O que veio para você? A futura só vem para um. Ah, precisa que venha para mais. Eu ganho a Diamond. Já tenho ela. Não quero. Então dá ela aqui. Cadê ela? Aqui, ó. Tá. Não sei se eu tenho ela, mas qualquer coisa eu guardo ela ali. Bom, mas eu tinha programado esse presente para dar para o Nicolas, né? Independente do que acontecesse, eu daria esse presente a ele, né? Como presente, como eu disse. No futuro, depois que a gente terminar Rei Piratas, eu acredito que essa vai se tornar a conta dele. Porque é a conta que tem Robux e tem as coisas. Então, depois que a gente terminar a série Rei Piratas, aí ele faz o que ele bem tem. Então, eu acredito que ele vai usar essa conta, tipo assim, para um futuro maior. E quando saem atualizações, quando saem essas coisas, eu acredito que seria um bom presente para ele. Que eu iria dar uma Game Pass. Mas, porém, todavia, por tudo que acontece, eu já não acho que uma Game Pass seria o melhor presente para o Nicolas. Por quê? Eu vou explicar, além de que o meu Robux do mês já foi e eu não tenho o suficiente para dar o presente para o Nicolas. Mas esse não seria o maior dos problemas, né? Porque a gente poderia colocar mais. É que o Nicolas não está merecendo. Porque o Nicolas me desapontou. Tipo assim, imagina, você está ensinando, sei lá, o Nicolas, em vez de ser punido, em vez de, tipo assim, punido, não quer dizer bater, mas em vez do Nicolas ser punido, tipo assim, ficar de castigo, alguma coisa, que nem no caso ele vai ter que usar skin de menina, ele estaria ganhando um presente por não ter cumprido o que está acontecendo. Então, não é justo. Então, por isso que Nicolas não vai ganhar presente. Você perdeu o seu presente, Nicolas. Ah, não. Eu iria te dar uma Game Pass de duplicar a maestria. Joãozinho, amor da minha vida, arrasando o meu viver. Ah, eu já tenho uma pessoa que é tudo isso para mim, que é a Laura. Pode ficar tranquilo. É... Ah, e agora? Mas, eu vou te dar um presente. Que eu acredito que vai significar muito mais para você. Caraca, mais do que uma Game Pass, então eu acede muito. Nesse momento, eu acredito para você que vai ser mais importante. É o seguinte, como eu falei, 5 horas da manhã, tudo isso e tal. Nicolas, eu estou te dando um, vamos dizer assim, um vale uma hora de dobro de XP. Agora, cadê? Cadê me dar? Não, você quer que eu te dou agora? Só que já vai começar a contar o tempo. Você, a partir de agora, já vai começar o pá? Eu já posso te dar? Ah, é. Agora, agora. Não acho que seria bom, não. É, por isso que eu estou te falando. Porque, tipo assim, gente, aqui, eu vou mostrar para vocês. Por isso que, tipo assim, eu poderia lançar agora. Mas, ó, se eu clicar aqui, ó, em presente e lançar para o Nicolas, ó, eu tenho os Robux. Então, tipo assim, isso aqui não seria um problema. Eu só não dou agora esse presente, porque talvez ele não vai gastar agora. E, tipo assim, para ele não vale a pena. Eu acho que não fica contando o tempo. Eu já testei e não fica contando o tempo. Mas eu prefiro falar assim, olha, Nicolas, quando você for focar em pá, eu te lanço e você faz. Então, tipo assim, você prefere que seja depois, então. Mil vezes. E, ó, você já se prepara, porque esses mil, essas a uma hora aí, eu já posso te adiantar que não é o suficiente para você terminar de upar. Porque pelos cálculos que eu fiz, a cada 15 minutos de dobro de XP, eu consigo upar mais ou menos 30 levels. A cada quanto? A cada 15. Eu, mais ou menos, consigo upar 30 levels. Eu? Aí eu não sei você. Se você pegar uma hora, você vai upar 120 levels. Se você está no 1302, você conseguiria o 1422. Estou compreendendo. Então, assim, já te adianto que você não vai conseguir crescer uma hora. Então, aí você vê se você vai tentar pegar uns bônus ali, aumentar a hora, enfim. Então, agora você não vai querer, então. Decidido. Decidido. Então tá bom. Porém, uma hora vai ser o suficiente. Tá bom. Eu vou fazer dessa uma hora ser dois dias. Não, tá bom. Tá aqui, tá. A hora que você me pedir, eu vou te lançar. Tá feita a proposta, mas eu quero que você upe. E, além de tudo, ainda tem... Vamos ver se o Nicolas vai conseguir cumprir a segunda data. Que ele tem até o dia de amanhã. Até o próximo vídeo, né? Que a gente só se vê amanhã. Pra cumprir esse objetivo de a gente poder sair aqui, né? No próximo... Aí tá fora. Será que você vai conseguir cumprir? Eu precisava só de duas horas. Ah, mas aí também você tá querendo demais. A gente dá a mão que é o braço? O cara... Que cara... Não, então eu não vou te dar mais nada. Não, você me deu dois dias. Me dá dois anos. Dois séculos. Você tá achando que o quê? Que dinheiro não dá em árvore. Mas eu tô perdendo dois séculos de tempo. Não é dobro de XP. Ai, ai. Não, não. Mas eu sei dobro de XP também. Não, é um desaforo. É um desaforo. Eu não vou nem te responder. Olha, não vou nem te responder. Vou até... Vou até, gente, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. A proposta feita, o presente está dado. Vamos dizer assim. Ele só não quer agora. O presente está dado. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou aqui, ó. Meu coração aberto dando esse presente. E é isso, família. Deixa aquele like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.